Aciona agora o Murilo Molinari, ele que está em Matão, onde uma obra do Centro de Educação está paralisada há muitos anos. E aí é prejuízo, é dinheiro público parado, né Murilo? É exato, André. E pelo que nós conseguimos apurar até este momento, vejam só, a obra teve início em 2005, portanto são 18 anos de obra. E ela paralisou em 2008, então 15 anos de obras paralisadas nesse centro educacional aqui na cidade de Matão. Rodrigo Michelucci vai mostrar um pouco dessa estrutura, vejam só, um centro educacional, um centro de educação aqui, que iriam abrigar salas de culturas, outras salas para treinamento, cursos e anfiteatros aqui na cidade de Matão. E vejam só essa estrutura totalmente abandonada aqui próximo à região central de Matão, na cidade de Matão, para o telespectador ver aí. Situação água parada lá no canto, porque como não tem janelas, esse local aqui, então a água da chuva acaba entrando aqui. E fica totalmente paralisado, cartelas de remédio, muito lixo e sinais de que este local está sendo utilizado por moradores em situação de rua. Porque nós encontramos colchão e travesseiro aqui, restos de marmita aqui nesse local. Nós estamos aqui, é o primeiro andar deste prédio como um todo. Abaixo de nós aqui tem o terra e em cima mais um andar. É o tamanho todo dessa obra paralisada aqui na cidade de Matão. E nós viemos até este local aqui após uma denúncia anônima de um morador que passou toda essa reclamação aqui para o Jornal da Clube, indignado com tanto abandono aqui dessa grande área, que poderia estar sendo utilizada aqui para o centro de educação, como foi dito, é o objetivo desta obra, ou por outros objetivos aqui para atender a população de Matão. Vamos acompanhar o que este morador disse. Dinheiro público, dinheiro do povo, da população que contribui. A gente vê esse tipo de situação aí do dinheiro nosso desperdiçado. Além de tudo, o local está sendo usado por usuários de droga. E além do dinheiro público desperdiçado, o povo às vezes precisando de outros setores ser melhorado na cidade, e aí está o dinheiro investido aí sem volta, de volta com benefício para a população. Olha só, André, nós recebemos essa denúncia através de uma denúncia anônima também dessa situação, e depois um outro morador que se comprometeu a falar sobre essa situação. Procuramos a Prefeitura, mas até o momento ela não deu uma resposta ao Jornal da Clube. Eu volto com você. É, o Melefante Branco, toda essa obra aí de muitos anos parada por enquanto. Obrigado, Murilo, pelas suas informações. A gente volta a se falar já já. A gente volta a se falar já.